Muita gente me pediu para comentar sobre o famigerado kit gay. Na verdade esse nome é pejorativo e o nome real seria kit anti-homofobia. Como eu não faço parte de nenhum dos dois grupos que está disputando a questão, nem dos gays e nem dos religiosos, então eu vou dar uma opinião imparcial, científica, racional, clara, objetiva sobre o que eu acho disso. A confecção desse kit custou R$ 743 mil, foi feito pela ONG Ecos, parceria com alguns institutos. Só que esse dinheiro é parte de uma emenda aprovada em 2008, em valor de quase R$ 2 milhões, e que ainda foi usado para fazer uma pesquisa em nível nacional. São cinco vídeos, tem caderno, boletins, tem cartazes, carta para diretor, enfim. O objetivo desse kit é quebrar o preconceito, ou mostrar por que as pessoas não devem ter preconceito contra gays. Alguns vídeos estão disponíveis no YouTube, dá para ver, e realmente, na minha opinião, são vídeos mal feitos, porque além deles não atingirem o objetivo que se propõe, provavelmente vão ser motivo de piada entre os alunos, e no final vai ser dinheiro jogado no lixo. Então você pergunta, como atingir o objetivo de combater o preconceito de forma racional? Simples, usando a ciência, a razão, a lógica. Há um estudo de quatro anos atrás, em 2007, da Universidade de Utah, feito por biólogos, que conseguiram manipular um grupo de nematóides, que são parasitas. Manipularam para que eles tivessem atração pelo mesmo sexo, e conseguiram. Isso traz novas evidências de que a sexualidade pode ser determinada por fatores genéticos. É claro que quem contestou o estudo vai dizer que os nematóides são muito mais simples que os humanos. Mas aí é questão de tempo até chegarmos a uma definição, a um estudo, comprovando que a sexualidade humana também é genética. Ou seja, é aquela hipótese que eu defendia naquele vídeo do Bolsonaro, de que o gay, ele já nasce gay, ele não se torna gay. Heterossexual nasce heterossexual. Gay nasce gay. E a partir dessa premissa, não faz sentido nenhum temer o convívio com gays, já que não tem como um hétero se tornar gay, e não tem como um gay se tornar hétero. Inclusive, só para citar um exemplo famoso, o Rick Martin, que recentemente se assumiu gay, deu a seguinte declaração, todo gay nasce gay, confirmando essa hipótese. E se quisessem realmente confirmar isso, bastaria fazer uma pesquisa em nível nacional com todos os gays. A pergunta seria simples, você é gay desde quando? Tenho certeza absoluta, 100% ou 99,9% iriam responder que desde que eles se conhecem como gente. Portanto, não é opção sexual, não é escolha. E muitos que se revelam gays depois de uma certa idade, ou usando aquela expressão, sair do armário, na verdade, eles já eram gays desde que nasceram. Só que esconderam aquilo. Aí você pergunta, então por que a polêmica? Na verdade, essa questão da sexualidade ser genética, ela irrita até alguns gays. Porque alguns poderiam chegar à conclusão que se é genética, vamos transformar a homossexualidade em doença. Então vamos ter que corrigi-la. Mas não é isso que está sendo dito aqui. Algumas pessoas nascem com pele branca, outras pele negra, cabelo castanho, olho claro, olho escuro. Isso não é problema. Então uns vão nascer heterossexuais e outros homossexuais. Isso é genética pura. Só que os conservadores, os retrógrados, os religiosos não querem aceitar. É seu direito legítimo, inalienável, de pedir um estudo que esgote as possibilidades. E para isso a ciência trabalha. Mas enquanto a gente não tem, vamos trabalhar com o que a gente já descobriu. Eu coloco até publicamente. Eu duvido que apareça algum gay, por exemplo, comentando esse vídeo, dizendo que se transformou em gay, por exemplo, depois dos 30 ou 40 anos e que não era assim antes. Tanto é que até para os bissexuais existe um estudo mostrando que na verdade eles são gays enrustidos. Então resumindo, usando a mesma abordagem daquele vídeo que eu fiz sobre racismo. Para você combater o preconceito, você precisa de informação correta, clara e objetiva. Você precisa de ciência. Aí sim conhecerá a verdade. Você não precisa de religião. Porque a religião não vai esclarecer nada disso. Só que a maioria das pessoas se baseia na religião e despreza a ciência. É a religião, por exemplo, que diz que relação homossexual seria antinatural porque não poderiam procriar. Mas quem disse que toda relação visa procriação? Outros dizem que uma relação homossexual seria o mesmo que extinguir a humanidade. Mas quem disse que todos, 100% dos humanos serão homossexuais? Como eu falei, se a sexualidade é genética, não tem como influenciar ninguém. Por isso que um casal homossexual pode adotar um filho, que seria heterossexual, e ele nunca será homossexual. Você pode passar 24 horas por dia de programação gay, que você não vai transformar as pessoas em gays. Pelo menos os que, digamos, os héteros, não vão virar gays por causa disso. E como eu falei antes, ainda que eu não possa apresentar um estudo com humanos, apenas apresentei com nematóides, isso não significa que não possamos usar a boa e velha lógica. Eu desafio vocês a perguntarem a qualquer gay desde quando ele se reconhece como gay. E com certeza ele vai falar que desde criança, desde muito cedo, desde que nasceu, desde sempre. Mas esse tipo de discussão é complicado porque as pessoas debatem e refutam baseado na sua religião. Então é o mesmo problema de discutir aborto, drogas, racismo. Sempre vai ter o elemento religioso no meio. E deixar claro, não é uma questão de defender os gays ou não. É uma questão de enxergar a realidade, a verdade como ela é. Parece que algumas pessoas têm medo da verdade. Então se você tem medo da verdade, você não pode discutir. Inclusive, já teve até estudo relacionando pensamentos de direita e esquerda aliados à genética. Então se você tem a genética determinando, inclusive, a visão política, por que a genética não determinaria a sexualidade? É como eu falei, isso incomoda quem é adepto da religião, porque quando a gente mostrar o que o ser humano é de fato, comandado pela genética, por reações químicas, biológicas, toda aquela construção religiosa vai por água abaixo. E aí vai ser uma grande desilusão para muitos aí que defendem essa visão religiosa do mundo. Aí vão ter que aceitar que somos nada mais, nada menos, do que controlados em boa parte, até certo ponto, pela nossa genética. Claro que o ambiente influi, mas a genética tem um peso importante também. E toda vez que eu faço um vídeo desse tipo, uma questão que eu acho tão banal ser discutida hoje, eu fico imaginando, como eu já falei em um outro vídeo, daqui a 500 anos ou mil anos, o tanto de gente que vai dar risada da nossa época. Eu me sinto realmente primitivo, tendo que perder tempo discutindo algo que, pelo menos para mim, é óbvio. E daqui a mil anos, dois mil anos, três mil anos, vai ser um consenso, já vai estar totalmente resolvido essa questão. Se o Brasil, em vez de gastar dinheiro com kit ou propaganda, essas besteiras, investisse em ciência, a gente estaria mais perto da verdade.